Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do registro de candidatos por gênero. Abordaremos e adentraremos com mais profundidade na temática gênero para que nós possamos entender como que o assunto nome social foi inserido na justiça eleitoral e como que isso vai afetar o registro das candidaturas. Afetar no sentido positivo, como que nós vamos, nós deveremos analisar esses nomes sociais para fins de registro de candidatura respeitando os percentuais mínimo e máximo de candidaturas, tá bom? Para que nós possamos analisar essas informações, nós temos que nos dirigir a uma resolução do TSE de número 23.609 de 2019. E o primeiro ponto que nós vamos tratar sobre esta resolução é o artigo número 17, parágrafo 2º, que diz que do número de vagas resultante das regras previstas no artigo 17, que trata para nós do registro de candidaturas até 150% do número de vagas a preencher. Então, do resultado desse cálculo, nós já vimos isso em outros momentos, cada partido político, ele vai preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada gênero. Nós tínhamos uma nomenclatura antiga que era de cada sexo. No entanto, hoje nós temos o nome social, que também está nos cadastros eleitorais e houve, então, uma transformação, uma mudança de terminologia. Então, é de candidaturas de cada gênero, ok? Então, vejam só, no mínimo 30% e no máximo 70%. Esse mínimo de 30% e máximo de 70%, o cálculo é feito com base do número de vagas máximo que aquele partido político pode registrar. Lembrando que quando eu falo número de vagas máximo, existe o mínimo? Não. Na verdade, o partido político pode registrar quantas vagas ele desejar. Existe só o máximo que precisa ser obedecido, não tem mínimo. Pode ter um número intermediário, depende do número de candidatos que aquele partido deseja registrar. Mas sempre pensando no número mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada gênero. Tá bom? Bem, feito esse cálculo de 30% e 70%, para você perceber o limite aí de cada gênero, o parágrafo terceiro, ele vai nos orientar quanto àquele número que der fração. O que é um número que dá fração? O que tem casa decimal? 1,6, 8,5. No cálculo de vagas, previsto no parágrafo segundo, que é o que nós vimos anteriormente, qualquer fração resultante será igualada a 1 no cálculo do percentual mínimo. Qual que é o percentual mínimo? 30%. Então, na hora de fazer o cálculo dos 30%, se der fração, qualquer fração, você vai igualar a 1. Então, por exemplo, se der 1,6, que não vai dar, é muito difícil, 1,6 vira 2. 8,5 vira 9. Ok? Então, sempre igualando a 1, quando for mínimo de 30%. Porque você concorda que se você respeitar a fração, uma fração, por exemplo, 3,3, aí se você respeitar a regra geral, que é até meio você reduz e passa para 3, você está desobedecendo o percentual mínimo de 30%. Vai ficar menor. E não pode. Por isso que, no caso do mínimo, você iguala a 1. Por isso, essa transformação. Tá bom? Bem, então, qualquer fração resultante será igualada a 1 no cálculo do percentual mínimo, estabelecido para um dos gêneros, e desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro. Então, no outro caso, você despreza para ficar ali equiparando os percentuais. Tá bom? Bem, agora o que nos interessa, até tive questionamentos em relação a isso. Nome social. Muitas vezes eu vou ter, num título de eleitor, o nome do registro civil e o nome social. Então, suponhamos que no registro civil é João e o nome social é Maria. Para fins de registro de candidatura, eu vou inserir como João ou Maria. No caso do nome social, você vai respeitar o nome social. Olha o que diz o parágrafo quinto. Para fins dos cálculos, a que se referem os parágrafos segundo e quarto deste artigo, será considerado o gênero declarado no cadastro eleitoral, que está lá na portaria conjunta do TSE, número 1 de 2018. Aí nós vamos lá para a portaria e ela diz assim, pessoal, no artigo 1º. A inclusão do nome social no cadastro eleitoral observará as seguintes regras. Eu trouxe duas, que é mais importante neste momento. O que é nome social? É a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e não se confunde com apelidos. E é esse nome social que você levará em conta para fins de registro de candidatura. No que tange o cálculo dos percentuais. A exigência do certificado de alistamento militar para o alistamento eleitoral observará o gênero do registro civil nos termos da orientação do Ministério da Defesa e não do nome social. Aqui já é uma exceção. Tá bom? Entendido? Então respeitemos o nome social. Por fim, pessoal, olha só o parágrafo sexto. A extrapolação do número de candidatos, ou seja, registrou mais que podia ou não observou os limites máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político, no DRAP, se este devidamente intimado não atender as diligências do artigo 36 desta mesma resolução, que prevê o prazo de três dias para saneamento de irregularidades. Tá bom? Então cuidado com a questão de extrapolar o número de candidatos, não respeitar o mínimo, não respeitar o máximo. Tá bom? Essas foram então algumas dicas. Se ainda ficou com dúvidas, me mande por e-mail. Fiquem com Deus e até mais. Para adquirir o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, basta acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br Você clica em Cursos, Cursos Isolados, e é o terceiro curso do nosso rol de trabalho, Escola de Direito Eleitoral. Todas as aulas já foram gravadas. São 15 encontros, cada encontro com o seu tema específico. Passe agora no site www.eleitoralcombruno.com.br Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais. E no Facebook, www.facebook.com.br 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 E no Facebook, www.facebook.com.br